Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o curso mais barato para fazer programa de estudo com direito a trabalho no Canadá. Estamos em março de 2020 com a alta histórica do CAM, então muitos têm buscado por soluções um pouco mais em conta. Então, para você que quer ter uma experiência fora do Brasil e ainda fazer uma graninha para poder investir em outros cursos ou até recuperar a parte do investimento, pode já deixar o seu like caso esse vídeo seja ruim para você. Depois, no final, você pode desaprovar e deixar o seu comentário se quer ouvir mais algo sobre programas de estudos no exterior, qual que você gostaria de ouvir ou dar sugestões quais assuntos nós podemos abordar. Então, existem muitas opções para quem deseja estudar e trabalhar no Canadá e hoje nós vamos falar do mais em conta, que é o programa de co-op, tá? É um programa de estudos que você pode fazer em colégios. serviços particulares ou públicos do Canadá. O co-op é um programa para quem deseja ter uma experiência profissional fora do Brasil, tá? É um programa de estudos com trabalho, ou seja, é um programa de a partir de seis meses. Basicamente, como funciona? Você escolhe um curso na sua área de atuação, não precisa ser necessariamente na sua área de graduação, tá? Pode ser em qualquer área que você esteja afim de atuar e aí você pode entrar em contato com a Enjoy e um consultor do nosso departamento do Canadá vai te orientar, vai colocar quais são as opções de cursos. E aí tem diversas áreas, né? Desde hospitality até business, marketing, enfim, entre outras. E você pode fazer um curso em uma dessas áreas e aí a sua parte de atuação, depois da conclusão da parte teórica, ele é diretamente ligado à sua área de estudos, onde você vai estar podendo trabalhar. Você estuda três meses para poder trabalhar os três meses full time depois do período de aula. Existem extensões de curso, tem curso de seis meses, você estuda seis meses e trabalha durante mais seis meses, você consegue pedir uma extensão desse curso para ficar por mais um ano. Então depende muito de quanto você pode ficar, o quanto você pode investir e quanto você está disposto a permanecer no país. É claro que tudo através de um visto que você pode aplicar no Brasil. Nós trabalhamos com uma das melhores operadoras de vistos do Brasil, a Global Visa. Então também que você pode entrar em contato, porque a gente vai te explicar tudo direitinho. E quem pode fazer esse curso? Você que tem acima de 17 anos, se você tem um nível de inglês intermediário para Upper Intermediate, que seria o B2, ou se você tiver um certificado de proficiência de algum intercâmbio de idiomas que você já tenha feito, com uma classificação nível mínimo de 5.5, ou em alguns cursos é aceito até 4.5, tá? Então não precisa ser um inglês extremamente avançado. Tem escolas que você consegue aplicar esse teste de nivelamento de inglês online mesmo, sem precisar sair de casa, para saber se você já consegue aplicar para esse college. Então você não precisa necessariamente ter o certificado, tá? Lembrando que o teste é feito no Brasil, e caso você ainda não tenha o nível, mas tenha pelo menos aí alguns meses disponível, um, dois ou três meses disponível, para fazer o curso de idioma antes de aplicar para o co-op, você pode viajar, porque tem escolas que a Injoy trabalha, que tem a opção do aluno poder fazer o curso de idioma primeiro, e depois aplicar para o co-op. Claro que os dois vistos ele já consegue aplicar antes de sair do Brasil. E quais são as vantagens e desvantagens do co-op? Então vamos lá, vou colocar aqui a minha opinião de alguns pontos que eu pesquisei, tá? Primeiro, vou colocar aqui alguns pontos que eu acho importante você sempre relevar. Primeira vantagem é que é o curso mais barato, então de todos os cursos que te permite fazer trabalho remunerado, é o mais em conta, é um programa que te permite trabalhar pelo mesmo período que você estudou, como eu disse, então se você estuda três meses, você pode trabalhar mais três meses. Então, por exemplo, se você estudou seis meses, você pode trabalhar por mais seis meses, e durante esse período de tempo que você ficou estudando, você também pode trabalhar part-time, ou seja, 20 horas semanais. E nesse caso não precisa ser em um trabalho da área de estudos, tá? Você pode fazer um costume service ou hospitality, né? Como vocês quiserem chamar, que seria trabalhar em café, bares, restaurantes, hotéis, etc. Então só o fato de você conseguir trabalhar essas 40 horas após o período de estudos, né? Durante seis meses, você tem grandes chances ali. Além de conseguir fazer toda uma parte de investimento em um próximo curso, né? E te dar a oportunidade até imigratórios, que nós vamos chegar lá nesse ponto ainda, você consegue, talvez, se você tiver intenções de voltar pro Brasil pra atuar na sua própria área, pra ter um destaque no mercado profissional brasileiro, você também consegue voltar com boa parte desse recurso investido. Também existe a flexibilidade de você começar o seu curso em várias épocas do ano, não somente, especificamente, no início de ano letivo universitário, né? Como em outros países e outros cursos. E você também consegue fazer um parcelamento desse curso, a depender, claro, da instituição. Agora vamos lá pras desvantagens. Pras pessoas que têm finalidades imigratórias no planejamento, é interessante saber que você, se você tem intenção de imigrar, você precisa entrar no scout de pontos, né? A imigração, ela vai como se fosse classificando o interessado, e o candidato à imigração, ele vai somando pontos, né? E aí, dependendo do curso que ele faz, ele soma uma quantidade maior ou menor de pontos. No caso co-op, ele não entra pra essa pontuação. Então, primeiro, essa é uma das desvantagens. Uma outra desvantagem é que colégios privados, que oferecem um curso de co-op, não dão o direito de solicitar o PGWP, que seria permissão pra trabalhar através dos estudos, né? Um work permit, onde você conseguiria uma residência pra procurar trabalho na sua área através dos estudos, tá? Caso você queira um work permit, você tem que ainda estar no seu período de estudos no co-op e aplicar pra algumas vagas, pra você tentar depois trocar o seu status pra permanecer no país com um work permit, tá? Isso sim é possível. Outra desvantagem, embora já tenham tido alguns casais que conseguiram viajar juntos, né? Naquele programa de que, enquanto um estuda, o outro consegue um open work permit, ou seja, permissão pra trabalhar full time, enquanto o outro cônjuge estuda, o co-op, na maioria dos casos, isso seria apenas, assim, uma possibilidade, mas não uma regra. Outro ponto importante a considerar é que casais com filhos que queiram fazer um programa com co-op, se você tiver dependente ou filhos, o programa do co-op, ele não dá direito aos filhos estudarem em escolas públicas gratuitamente, né? Aí o casal teria que bancar alguma escola particular, a menos que um dos dois tenha, assim, um work permit pra poder ter direito ao ensino público gratuito. Agora vamos pra parte mais importante. Quanto custa fazer um co-op no Canadá? Então vamos lá. Fazendo um comparativo, enquanto a maioria das universidades, você vai gastar aí uma média de 17 mil dólares canadenses ao ano, com o curso de co-op, você consegue fazer um curso pelo mesmo período de duração, gastando menos, gastando entre 8 até 10 mil dólares canadenses ao ano, tá? Agora, partindo pras considerações finais, eu acho que esse é um curso que é válido pras pessoas que querem ter uma experiência fora antes de tentar alguma coisa definitiva. Então, por exemplo, você tem vontade de imigrar, tem vontade de morar fora, principalmente no Canadá, o Canadá te oferece essa opção onde você tem uma flexibilidade maior, onde você tem condições de trabalhar pra poder se manter e até investir em algo maior, caso você goste, mas caso você não goste, você investiu uma quantia menor, consegue recuperar boa parte ou toda parte desse investimento pra poder voltar pro Brasil. É claro que é preciso fazer uma análise do seu perfil, então por isso que a gente pede, entre em contato com a Enjoy, procura o nosso departamento sobre Canadá, conversa com o Nick, ele vai abordar vários aspectos em relação ao seu planejamento pra entender melhor sobre o seu perfil, quais são os seus objetivos, pra poder te orientar qual o melhor curso, quais são os melhores caminhos, quais as melhores províncias, qual a melhor cidade pra você, falando de custo de vida e etc. Tá bem, pessoal? Obrigado por ficarem até aqui, se o vídeo ajudou, deixa um like, se não, deslike, um comentário, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, Enjoy Life, Live Your Dream. Cheers!